Pessoal, Clayson do canal Conhecendo Rações, bomba no mercado PET, novidade no mercado PET, ração novinha, 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 acabou de sair, tá? Por que bomba? Primeira ração ultra prêmio específica do mercado PET, tá? Uma bomba aí no mercado realmente. O que quer dizer ultra prêmio? Quer dizer que ela tá acima da super prêmio, né? Então vamos lá pelas categorias. Começa com a standard, que um dia eu acredito que vai acabar, que não vai ter mais lugar pra ela no mercado, né? Depois a prêmio, depois a prêmio especial, super prêmio e agora ultra prêmio. O que isso quer dizer? Quer dizer que tudo que tem a super prêmio, ela tem a mais e algo mais, tá? Que nós vamos conhecer daqui a pouco. Trata-se da Ultra Power, uma ração aí da empresa Ultra Alimentos, tá? Ultra Power, ultra prêmio. Específica para cães de performance, tá? Ou seja, aquele cão que pratica exercício, cão de treinamento, tá? Então é pra Pitbull, Malinois, Rottweiler, qualquer cão aí de trabalho. E o que que acontece? Ah, mas meu cachorro não é cão de performance, ele pode comer? Segundo o próprio fabricante me falou, pode. Em proporções reduzidas, é claro, né? Mas segundo o próprio fabricante, pode sim, tá? Eu conversei com ele. Segundo ele, pode. Os números dela é alarmante, tá? É espetacular que nós vamos conhecer. Vamos começar pela capa. A gente sempre faz isso aqui no canal. Começa pela sacaria. Uma sacaria de respeito, muito bem estampada, bonita, né? E perfeita, tá? Laminada, uma embalagem digna da ração aí, tá? Embalagem de alumínio espetacular, com boas informações na capa dela, tá? Vamos começar, então, pela composição básica do produto, tá? Nós temos aqui um multiproteico, ou seja, uma seleção espetacular de proteína, tá? E quem elaborou essa composição básica foi um camisa 10, tá, pessoal? O cara que fez isso aqui foi um camisa 10. Ele soube jogar muito bem aqui. Ficou uma composição multiproteica espetacular, tá? Quem entende um pouco do assunto, vai entender o que eu estou dizendo aí. Porque ela traz uma proposta natural. Ela não tem conservantes BH e BHT, tá? Ela é conservada naturalmente, os conservantes dela. Sem aromatizantes, tá? E sem corantes. Já começa por aí. Frango e batata doce, o sabor dela, tá? E por que esse mix multiproteico aqui de camisa 10, uma jogada de camisa 10? Por quê? Porque na composição, por exemplo, tem muita ração nessa categoria que vai aí trazer carne mecanicamente separada. Aqui não traz a carne mecanicamente separada. Traz a low ash, mas traz outros componentes que fazem ela ficar ainda acima daquelas rações que traz carne mecanicamente separada, tá? Por isso que eu te falei que é uma jogada de camisa 10 mesmo. Vamos começar pela composição básica do produto. Isolado proteico de soro de leite, ou seja, whey protein, tá? Pode procurar que ele tá aqui embaixo. Whey protein. Farinha de torrezo. Whey protein, 10. Farinha de torrezo. 10, tá? Pra ajudar aí na composição multiproteica que eu te falei. Hidrolisado de fígado, desidratado de suíno, 10, tá? Ovo em pó, 10. Farinha de vísceras low ash, 10. 10, espetáculo. Já te falei que no canal tem bastante vídeo aí explicando sobre essa proteína low ash, tá? O que quer dizer proteína low ash? Basicamente, baixa queima de minerais e proteína na hora da extrusão, tá? Menos cinza. Quase não contém praticamente, tá? No produto, ou seja, na ração. Um espetáculo, tá? E aí tem o BCAA, né? Ela contém o BCAA, tá? Para cães atletas, tá? Farinha de batata doce. Hexametafosfato. Pros dentes do animal aí, pra evitar o tarto. 10, tá? Grão de sorbo, grão de linhaça. Espetacular. Polpa de beterraba, fantástico. Não contém transgênico, tá? Aqui você não vai ver o milho, por exemplo. Não contém transgênico, tá? Sem transgênico, sem conservantes artificiais, sem corantes e sem aromatizantes artificiais. Proposta natural, tá? Ela vai ter bastante também aí, vitaminas e minerais, tá? Plus. Plus. Ela tem aí, chondroitina e glucosamina. Mas não é pouquinho, não. Igual a maioria das rações põe aí, tá? Aqui é bastante, em quantidade grande. O que vai fortalecer a articulação do animal, tá? Vai ajudar bastante. Então, ela traz como plus aí o hexametafosfato, já falei. Ela é livre de grãos transgênico, tá? Ela traz no plus aí o whey protein, né? Mais o BCA, tá? Chondroitina, glucosamina e antioxidantes naturais. A fórmula é um espetáculo, tá? Proteína. 31% de proteína desse mix fantástico que eu te falei. Um multiproteico fantástico. Nota 10, tá? Então, ela traz 31% dessa proteína muito boa. Por 15 de extrato etéreo, ou seja, por 15 de gordura dessa gordura boa, tá? Essa ração, a parte de carboidrato dela, por exemplo, é quase zero, tá? Aqui, praticamente, você vai estar dando proteína pro seu dog. Tá? Então, tá aí. Matéria fibrosa espetacular, 2,5%. Ração espetáculo é 2,5%, estourando 3% na matéria fibrosa, tá? E ela é 2,5%. Espetacular. Para conservar extrato de alecrim e tocoferóis. Essa é a parte que faz a conservação dela, tá? Totalmente natural. Nada de artificial. Nem BH e nem BHT, tá? Ela vai trazer também o extrato de uca, tá? E vai trazer uma energia metabolizável simplesmente fantástica. 4.100 de energia metabolizável. Já disse aqui no canal que acima de 3.700 já é bom, tá? Já é bom. Acima de 3.700 já é bom. Mas 4.100 de energia metabolizável é pra arrebentar mesmo. Show de bola, tá? E aí tem aí biotina, zinco orgânico, bastante vitamina K, vitamina B6, B3, B12. Bastante mesmo, tá, pessoal? Ação que tá mandando bem. Frango e batata doce, tá? Vamos conhecer o grão dela. O grão é um grão mediano. Não é um grão pequeno, mas também não é um grão gigante. É um grão aí que vai atender aí a maioria dos cães, tá? O grão é perfeito. A extrusão perfeita, acabamento, polimento perfeito, tá? Não tem grãos quebradiços. E o cheiro é uma coisa espetacular, tá? Lembrando, sem aromatizantes artificiais e sem corantes, tá? Um grão uniforme legal mesmo. Muito bonito. Dá uma olhadinha aí no grão, ó. Pessoal, essa ração a gente pagou por ela, tá? Não somos patrocinados. Deixa aí o seu like. Deixa o seu comentário. Se inscreve no canal. Você não paga pra se inscrever no canal, tá? É um grão... Um grão bolinha, meio achatadinho, né? É, você vê que ele deixa a gordura na mão. O cheiro, pessoal, é fantástico, viu? Ela vem pra brigar com o Natural Guabi. Vem pra brigar com o Biofresh. NB. Royal Carlinha, pra mim, fica muito atrás nessa categoria, tá? Premier fica atrás nessa categoria aqui. Na minha opinião. Então, se você quiser dar pro seu animal que não é um animal atleta, atrás aqui vem instruindo as proporções, tá? E toda ração que você for trocar, você tem que fazer aquela troca, né, pessoal? Durante, pelo menos, no mínimo, aí, de 7 a 10 dias, né? Vai temperando ali um pouco de cada ração pra fazer a troca, tá? Preço dela, ela vai correr em torno de 270 reais a saca de 15 quilos, para cães adultos, tá? O que vai fazer o preço do quilo dela sair em torno de 18 reais. Pra mim, é um preço muito bom para a categoria. Tem ração aí com essa proposta que não tem o whey protein, não tem o BCAA, é... A chondroitina e a glicosamina aí em dosagem menor. Ração que tem conservantes e que tá acima desse preço aqui, tá? E mesmo outras que brigam com ela na mesma categoria, numa proposta natural, também é mais cara do que ela, tá? Experimenta, vê se você gosta. Na teoria, é um espetáculo. Agora, cabe a você aí falar pra gente aí na prática, tá? Experimentar e ver a prática. Bota nos comentários aí. Daria pro seu animal? Ficou curioso? Quer experimentar? Né? Coloca aí nos comentários aí. Tá bom? Pessoal, muito obrigado e até a próxima. Valeu!